Natália com peixe, Alice com peixe, a Natália escapou, estourou tudo, não, escapou, Alice tá com um aqui ó, é cachorro então vamos ver o que o seu liso vem tirando, mandi coronel, estragou o dia, eita lasqueira aí moçada, pegue um piranha, um peixe bom que você fez, ah mas tá brabo pro caramba, isso é aquelas cabeças de leão né, piranha não sei não, não sei não, juro palmito não é porque não pulou aí lascou, eita lasca, aí deu ruim, vamos descomercial, depois daqui a pouco nós volto, aí galerinha, paramos com um peixinho frito aqui agora, e aquela carne assada, olha o lugar que a gente tá preparando esse peixe, olha isso, você tá doido ó, agora eu vou pôr o olho aqui, Alice vai dar um talento no peixe ali, e vai ser show olha o peixe ali, olha o peixinho aqui né, não tá lento porque vai sair o brito Sim! Olha o tomando água lá embaixo com o ventinho! Se eu vou para casa para ir no entorno, não vai valer! . Occión! Efrostos! Colocando! Onde você se torna? O que é isso? Não, 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 não. E aí pessoal, estamos aqui Os macacos estão todos em volta de nós Seu Alice deu um talento no peixe Porque ela tem um pouco no trigo E lá está saindo um peixinho frito A ave Maria Você não vai prestar não Olha a treta Olha a treta Olha a confusão Olha a confusão A ave Maria Calma meninos, não briguem Vou levar eles lá para o Marcos Na coordenação Os bichão Estamos aqui Moçada, começou a sair um peixinho frito aqui Um palmitinho Que eu peguei Porque eu pego mesmo Vocês sabem que eu sou bom Se a Alice está preparando um molinho especial O que você vai fazer, Alice? Molinho gengibre com shoyu Gengibre com shoyu E estamos aqui nessa vida dura É dura porque ela acaba Tem até um amiguinho lá Doido para vir experimentar esse peixinho A moda seu Alice Coisa boa Está gravando? Estou gravando Se quiser chuva Chamou a chuva vem Olha lá Estava precisando de chuva Estava seis meses sem chover aqui no Miranda Nós chegou Um dia Dois dias E a chuva já chegou junto É só trazer, meu amigo Não tem erro não Precisou subir a água Olha lá Está vindo, moçada O barradão está subindo O vento está aumentando E vai dar ruim Nosso peixe está terminando de fritar Já comemos bastante Mas está bom Tomara que chova mesmo Não dando raio E temporal está bom Olha que lugarzão lindo Dá um zoom lá na frente Para vocês Eita coisa linda E o Miranda Guardando as coisas Para não estragar Senão vai tudo por água abaixo Galerinha Começou a chover Terminamos o almoço ali Runtamos as coisas na correria Ficou só o nosso amiguinho lá Não sei se vocês conseguem ver lá E o cachorro do rancho ali E estamos indo descer no rio agora Para entrar num ranchinho ali Que o senhor ali desconhece Bora com nós Tinha dois ali? Galerinha Agora engrossou Estamos subindo num rancho aqui Num barraco aqui Sei lá Eita Subindo aqui É bruta Estão subindo aqui Nossa senhora Ali tem uma área Brigada ali Para esconder da chuva Gostoso Essas aventuras Mais massas que tem Que coisa boa Chuva Bom demais Tá precisando O rio tá precisando Demais de água Demais Tomara que chova Até três dias Sem parar Tomara que chova Três dias Sem parar Olha o ranchinho Agora sim Pode chover A vontade Ai ai Cansei essa subidinha Natália Tô doido Rapaz Eu ia mais pra trás Fiquei pra frente Coração Deu uma aceleradinha Ai ai Bom Vamos ficar por aqui Agora Esperar passar esse tempo Bom demais Tomara que demore Bastante Tem até a câmera e o colchão Olha a tela Como se não for É Galerinha Abriu o tempo Passou a chuva Uma pena Mas passou Agora vamos voltar pro rio Vamos voltar O solzão já tá estralando Uma mamona Olha o barrancão Que é aqui Lembra um pouco O Ayanduí nosso Lá né Ayanduí também é sempre assim Só que aqui tem lugar Pra entrar No Ayanduí não tem Eita coisa boa Vamos descer aqui Pera aí Desligar senão vai ter tomba Aí moçada A vara armada aqui A vara armada aqui Pegou peixe Segura aqui pra mim Alice Segura aqui Tá filmando Aí A vara ficou armada aqui Com lambaria Cheguei pra Tá pesado Pesado E é bom peixe Deve ser raia Tá forte Ai não Meu Deus do céu Rapaz do céu No lambari Deixei uma armada Escondendo da show E já tem um bruto Que que vem Que que vem Que que vem Que que vem Pouca lá Ele tá de sorte Caramba É Lugo tá com ferrão Essa tá com ferrão Que droga Vamos comerciais Aí moçada Olha os cachorrinhos Olha a escadaria Deve ser bom Pra descer uma carga Pesada aqui Descer é bom Não é subir Abre Maria Vamos entregar um peixinho Pros cachorros aí Pra eles terem alguma coisa Pra comer Tadinhos Ah moçada Não sei se tá dando pra ver Olha que cena linda Chuva e sol Bonito demais Fica Você vê o pingo Vindo lá do céu E caindo na água Massa 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 Vou levantar o drone Aqui Tá pra cá Aí moçada Natália travou um bruto Aqui agora Agora é bruto Piauço grande Piauço bruto Já tomou linha Já fez Tá tomando linha ainda Olha Olha que gostoso Eu tô no piauzão Aqui que eu quero pegar Um dourado Rapaz Aqui pega Aqui não é raia não Aqui não é raia não Não vale que seja raia É só eu que pego raia no caranguejo Eu peguei três raia hoje Meu Deus Pacu Pacuzinho Pacu mesmo Olha lá Rapaz bonito moço Aqui pega peixe Aqui não pega raia não Olha que coisa linda E joga dentro Passa água certa ainda Nossa senhora Aqui pega peixe Pacu bonito moço Vai Ah não Vou fazer uma foto dele Vou fazer mesmo Com o meu celular Cadê o Pera aí moço Tira uma foto aqui Isso aqui é o que senhor Aí galerinha Pacu da Natália Rio Miranda Pesqueiro santo inês Guia seu alício E vai pra vida Bichinha Vai pra vida Vai pra vida Vai pra vida Foi embora Que nem uma flecha Show aí Natália Aqui pega Que não pega raia não Ai caramba Agora é essa Tô lascado Eu vou pegar um dourado Já já Aí galerinha Tô com peixe aqui Tô com peixe aqui O que é? Que alto Pacu pronto Pacu Aqui pega pacu Igual o meu Igual o meu você pode chorar Olha o tamanho do bruto Olha aqui Parece um disco Cortar Coisinha mais linda Vai embora Coisinha é uma flecha Pegar mais Eu tá seco moçado Não tá fácil a navegação Tem que parar Levantar motor Muitas vezes O motor encosta no chão Olha Olha lá O pessoal subindo ali também Tudo devagarzinho Porque não dá pra navegar Se descer aqui Não dá Não dá Trinta centímetros de água Não dá pra navegação . . . Música Meleninha, peraí que é aqui, ó Cheguei e é bruto, 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 na massinha, na massinha Nem tomou linho? Ah, mas... Não tomou linho, mas na fechadona, né? Estão fechada O bicho vem mesmo, bicho junto Oh, oh, oh Tá vendo, o que é? O que é? O que é? Ó Ó Ó Olha lá Manguia e banana Olha Manguia amarela O que você gosta do meu pé aqui não? Ah pá, o bicho gosta de comer uma soja também Tá do... Ah, tô tomando Foi pra vida Vamos tomar uma sojinha, massinha de soja Essa é top Olha a Nathalie perdendo peixe Ah, tá, tá, tá Tá, tá, tá Vamos lá Tayá Entrei Tira Tira Música Música Galerinha, estamos encerrando Ontem nem finalizei Chegamos do rio, fiz um churrasquinho Nem mostrei Então, estamos terminando aqui Pesqueiro Santinês, o contato está aí na tela Lugar show, gente, de verdade Um lugar fantástico Top, uma área verde muito grande Muito bonita, essa passarelona que leva até o rio Também é outro lugar que Que deixa a gente arrepiado Para quem gosta de natureza e pescaria E é isso, tá? Estou me encerrando, agradecer demais o seu Alício Agradecer demais o pessoal aqui do Pesqueiro Santinês Se quiser vir Manda um zap aí Precinho bacana Qualidade top E o rio que Dispensa comentar Vocês viram aí no vídeo, né? Valeu, abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau